Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Atenção você que gosta de frequentar tarólogos, cartomantes e profissionais do gênero. É preciso ficar atento aos golpistas que circulam por aí, tentando apenas arrancar o dinheiro de pessoas inocentes. Em Sorriso, uma mulher de 34 anos teria perdido 40 mil reais com falsas promessas milagrosas. E ela não foi a única. Nos cartões de visita apreendidos pela polícia, a estelionatária promete resolver problemas econômicos, amorosos e até sexuais. A denúncia foi feita por uma das vítimas, que só percebeu o golpe tarde demais, quando já havia perdido 40 mil reais. No caso dessa senhora, ela dizia que a senhora tinha alguma doença e que precisava limpar o patrimônio dela. Então, ela pediu que ela retirasse o dinheiro da conta bancária para fazer um trabalho de limpeza nesse dinheiro e que depois ela devolveria. Então, o que a gente tem conhecimento é que essa senhora sacou 40 mil reais. A taróloga fez com que ela rasgasse 1.800 reais. E ela, num outro dia, a taróloga deixou a cidade. Quando a gente foi até a casa dela, já havia sinais de que a estelionatária tinha deixado a cidade. Para a polícia, podem haver outras vítimas em Sorriso ou em cidades vizinhas. Por isso, eles investigam qual a área de atuação da suspeita e uma possível rota de fuga dela. O delegado responsável pelo caso alerta a população sobre a busca desse tipo de serviço. Que as pessoas desconfiem, procurem a polícia, para que a gente dê uma checada se existe antecedentes ou não. Além dessa vítima, também nós recebemos o telefone anônimo aqui de uma vítima que se sente envergonhada e que teria entregue 5 mil reais em joia para essa mesma pessoa. Nós acreditamos que outras vítimas devem ter caído no golpe. Então, a gente pede para que as pessoas não tenham vergonha, que se desloquem até a delegacia. A gente precisa identificar quem que é essa pessoa, que se identificava como Júlia. Mas que acreditamos que isso provavelmente é um nome falso.